Amigos, esse arranjo só serve para o máximo 30 volts, para você pegar uma fonte não simétrica e forçar a simetrização com dois resistores em série, percorrendo uma corrente 10 vezes maior do que aquela que a placa vai drenar. Com isso você divide por 2 a tensão, no máximo 30, porque dividido por 2 dá 15, que é o limite do integrado. Se você puser, por exemplo, 32, 33, 34, você vai chegar a 16, 17 volts positivos, 16, 17 volts negativos e o integrado vai queimar. Atenção para isso.